Música Fracão entra em campo domingo, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, vai jogar contra o Red Bull Bragantino e pra essa partida o técnico Wesley Carvalho, ele terá a volta do Pablo, terá a volta também do Vitor Bueno, não terá o Thiago Heleno suspenso e agora ganhou mais uma dúvida, o Eric não participou do último treinamento do Fracão. Problemas aí para o treinador rubro-negro, né, Monique Vilela? E a semana de trabalhos continua no CT do Caju, Wesley Carvalho prepara o time pro jogo diante da equipe do Bragantino e olha, além, né, já do desfalque de Thiago Heleno suspenso, Madson e Vitor Roque que estão no departamento médico, o treinador ainda ganhou mais uma dúvida para a partida, o volante Eric, com dores no músculo posterior da coxa, de uma das coxas, ele foi poupado do treinamento pelo menos de ontem e vamos ver como é que se comporta nos próximos dias para saber se terá ou não condições de atuar nessa partida. Ontem mesmo ele já fez, né, aquele tratamento intensivo, foi poupado da atividade, se precisar vai ser poupado de novo, enfim. E ao longo aí dos próximos dias, ainda temos um tempo para a partida, é que a gente vai ter um pouco mais de noção, Osmar, se vai ou não poder aproveitar o jogador para esse compromisso contra a equipe do Bragantino, lembrando que ele pode até atuar na lateral direita, né, que é o grande problema de Wesley Carvalho nesse momento, afinal de contas, ele não tem Márcio machucado, Bruno Pérez não foi bem na partida diante da equipe do Curitiba e é uma lacuna a ser trabalhada pelo treinador nos próximos dias. Lembrando que ainda tem os treinos de hoje, sexta, sábado, antes desse compromisso diante da equipe do Bragantino, valendo três pontos em casa dentro desse Campeonato Brasileiro. Para a vaga do Thiago Eliano, ainda eu digo que é arriscar, Osmar, porque vai rolar os treinamentos ainda, mas a tendência é que Kaique Rocha, pelas informações que a gente tem, inicie a partida. Kaique tem 1,95m, o jogador mais alto do elenco, claro, né? A gente está falando aí de questão de estatura, apenas um detalhe, mas é interessante, ele é maior até que o goleiro Bento, que o Léo Link, que todos aí os goleiros do Furacão. Enfim, é Atlético e Bragantino, domingo na Arena, vamos ver o que vai dar essa situação. É jogo importantíssimo, né, Monique? O Furacão tem 40 pontos, se vencer a partida ele está na briga aí pelo G6 da competição, vai a 43. Por outro lado, se o Red Bull Bragantino vencer a partida, ele vai a 48, fica na cola do Botafogo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Vai se afunilando agora, nesse momento, a competição, cada time buscando um objetivo, né? Diferente, obviamente, tem time que luta para não cair, o outro luta por uma vaga na Sul-Americana, outro pela Libertadores, outro luta pela Libertadores na fase de grupo, ou seja, no G4 da competição, e o outro luta para ser campeão. E ainda tem gente que não gosta de campeonato de pontos corredos. Eu acho que é a maneira mais justa e eu realmente gosto do campeonato de pontos corredos.